Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje com uma sugestão para o Dia das Mães. E o que nós vamos fazer? Tiara! Nós vamos fazer tiara com pedaços, sobras, restos de tecidos de outros projetos que não dá mais pra fazer peça muito grande. Eu optei por fazer tiaras porque, um, minha mãe adora, já mandou avisar que quer um monte. E dois, eu também adoro e quero algumas pra mim. Então, bora lá começar a fazer essas tiaras. Os materiais que eu vou utilizar aqui são sobras mesmo, gente, de outros projetos que eu vou guardando. Aqui é uma manta R1, gramatura 100, ela é bem fofinha. Ela tem 48, 48 mais ou menos, 48, 49, ela não tá retinha, por 9, 8, 9 é o suficiente. É pra gente fazer a cobertura aqui, não ficar muito duro, né? Vai ficar um pouquinho fofinho aqui em cima. Eu recomendo um material que seja um escruturador que tenha essa espessura, pra ficar um pouco fofo. R2 dá certo, espuma acoplada dá certo, nylon dublado dá certo. Até a R... eu já falei da R2, né? Mas o que eu não recomendo é o feltro. O feltro, eu acho que ele fica muito rente, fica muito durinho. Mas pode fazer um teste também. Forro bel, é muito grosso e fica pesado. É, tem que ser alguma coisa mais leve e um pouquinho fofinho. Não muito fofo, porque senão não vai dar pelo... no molde. Porque eu fiz um projeto, vocês vão entender, voltado pra tricoline. Não é um tecido recomendado pra fazer tiara. A gente faz tiara, quem faz tiara vai até assinar embaixo. A gente faz tiara com tecidos bem elásticos. Tecidos com elastano, porque a gente precisa dessa elasticidade. Eu não estou fazendo isso com esse tipo de material. Eu estou aproveitando tricoline. Aproveitando tecido que a gente usa na costura criativa. Tá? Então vai ter que... eu tive que fazer algumas adaptações aqui pra poder dar certo. Tá? Então, já que a gente estava falando da tricoline, eu preciso de pelo menos um quadrado de 35 por 35. Porque nós vamos cortar esse tecido enviesado. Porque como eu acabei de falar, eu preciso de elasticidade no tecido. E a parte mais elástica do tecido é o viés. Então, eu vou ter que colocar o molde. Aqui tá escrito dobra. O molde, tá... o link pra baixar o molde tá na descrição aí do vídeo. Tá? Vocês vão ser direcionados lá pro meu blog. E por lá vocês vão conseguir fazer o download. E a dobra do molde aqui, do tecido, tem que ficar no viés. Pra ficar com a parte bem elástica. Senão, dá pra fazer? Dá. No contrafio. Contrafio, eu já fiz vídeo sobre isso. Tem post meu lá no Instagram. Não vou entrar muito em detalhe de fio e contrafio, não. Eu preciso que fique na parte mais elástica. Se você tiver um tecido. E não tem a quantidade, às vezes, pra fazer o corte no enviesado como está aqui. Não tem um quadrado de 35. Mas, às vezes, tem uma faixa que ela está... Deixa eu pegar um pedaço de tecido aqui. Tem um pedaço de tecido que tá no contrafio. Tá numa parte mais elástica. O tecido, ele tem uma parte que é mais elástica do que outra. Aí, vocês vão procurar onde que tá essa elasticidade, que é aqui. Aí, vocês vão cortar. Geralmente, é na largura, né? O tecido nacional tem um metro e quarenta. Aquela largura de um metro e quarenta é a parte que estica mais o tecido. Aí, vocês vão ter que fazer teste pra cortar nessa parte. Detalhe. Não vai assentar tão bem quanto o tecido enviesado. Eu fiz alguns testes de tecidos que eu tinha, que não tinha a largura que eu precisava. O que que acontece? Fica com a tiara um pouquinho enrugada aqui embaixo. Dá uns papinhos, assim. Mas é muito pouco. Vai depender, assim, muito da elasticidade do tecido. Porque tem tecido que é mais elástico, tem tecido que é menos elástico. Então, vai depender dessa elasticidade. Pra mim, não é problema. É pra eu utilizar, eu vou dar pra minha mãe. Ela vai ficar por baixo, não incomoda. Então, eu não vejo problema. Se você não tiver a quantidade de tecido pra poder cortar enviesado, pode tentar fazer aqui no contrafio. Que eu fiz o molde já pensando nessa possibilidade. Mas que, quando você faz ele no viés, no tecido enviesado, ele assenta melhor. Ele assenta. Então, assim, aí fica... Vai depender da finalidade que você vai dar pra sua tiara. Se for pra vender, eu recomendo que faça no tecido enviesado. Se for... Isso se você achar que ele um pouquinho com pregas, fica ruim. Tá? Mas, assim, se você acha que não, que isso aqui tá legal... Então, vai no contrafio mesmo. Aí, vocês que vão decidir com o material que vocês têm por aí. O que mais? A tiara... A tiara... Eu fiz o projeto pra essa tiara mais larga. Que é um modelo que eu gosto dela mais larguinha. Minha mãe também gosta. Então, eu resolvi fazer com essa larguinha. Ela tem três centímetros aqui. Em cima, de largura. E um e meio aqui na ponta. Mais ou menos isso mesmo. Um e meio. Tá? Então, é essa tiara aqui. Cola pano. Nós vamos precisar. E cola de silicone. Tanto faz. Pode ser a fria. E pode ser a quente. Eu vou fazer com a quente. Vou pôr já a minha pistola aqui pra aquecer. Por que que eu vou fazer com a quente? Porque a quente, ela cola mais rápido. A fria, ela tem que esperar um pouquinho ela secar. Ela demora mais um pouco. Então, pra agilizar, eu vou fazer com a cola quente. Mas, se você não tiver a cola quente, pode também fazer com a cola fria. Então, é isso. Vamos lá. Vamos continuar. E começar já a montagem. Primeira coisa que nós vamos fazer é passar a cola quente. Eu vou passar até a metade. Vou colar e depois eu vou passar na outra metade e colar a outra parte. Deixa mais ou menos um dedo e vai assentando, ó. Passinho, né? Muito cuidado. Eu não sei se vocês... Aqui eu vou passar mais um pouquinho. Qual que é a pistola que vocês têm? Mas essa aqui, ela cola... Ela esquenta bastante. Derrete bem a cola. E eu já tive queimadura com essa cola. Porque eu fui colocar a mão no silicone e estava muito quente. Grudou no meu dedo. Foi um horror. É só isso, gente. Tá? Nós vamos colar aqui. Espera secar um pouquinho. E nós vamos fazer a limpeza desse excesso aqui. Pra começar a limpar, eu preciso que você deixe uma sobra nessas pontas. Mais ou menos um dedo. Eu vou cortar aqui. Com o que eu preciso. Mais ou menos isso aqui, ó. E nós vamos cortando, seguindo o... A tiara. O formato da tiara. Só que você não vai cortar rente. Você vai deixar mais ou menos... Uns três milímetros. Não sei se vai dar pra ver. Mas é isso aqui, ó. Uns três milímetros, mais ou menos. Pra que ela não fique... Que ela fique um pouquinho fofa também nos lados. Não fique muito áspera nessas bordas aqui. Eu vou terminar de cortar. E já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho. Já finalizei aqui. Ficou com uma borda... De... Mais ou menos três milímetros dos dois lados. E essas duas pontas aqui. Que eu vou passar agora a cola quente aqui. E vou jogar elas pra dentro. Porque aí fica aqui fofinho também. Não atrapalha, não incomoda atrás da orelha. Um pouquinho de cola. E pronto. A parte da tiara já tá preparada. E nós vamos agora começar a preparar o tecido. Eu vou colocar o molde aqui na dobra do tecido. Pra ficar enviesado. Eu gosto de trabalhar com o cortador circular. O que vocês vão ter que ir só a tomar cuidado. É que nessa ponta aqui ele não tá reto. Eu dei uma ligeira arredondada. Mas é muito suave. Pra que não fique aqui na hora de costurar. Que fique pontudinho. Mas tá no molde, tá? É só... Porque às vezes vocês vão achar que tá reto e não tá. Aqui, como eu falei, tem um pouquinho, ó. Uma pontinha, eu venho e tiro, ó. E agora, nós vamos pra máquina. Nós vamos dobrar, colocar aqui frente com frente. Fazer essa dobra. E nós vamos costurar fechando isso aqui. Só preciso lembrar vocês o seguinte. Nós vamos deixar uma abertura aqui na ponta, tá? Aliás, depende. Se você estiver costurando no tecido enviesado, é mais na ponta. E não precisa ser uma abertura muito grande. Se você for costurar, cortou o tecido no contrafio. Aí, você vai precisar chegar um pouquinho pra cima. Mais perto, onde tá mais largo. E deixa uma abertura maior. Porque, como ele não tem a elasticidade do viés, fica mais difícil passar na tiara. Então, aí, você tem que colocar ele mais aqui, pra onde tá mais largo no tecido. E deixa uma abertura maior. Mas, como eu cortei aqui no... No viés. Então, eu vou deixar uma abertura menor. Mais ou menos isso aqui, ó. Uns três dedos e mais perto da ponta. Nós vamos começar bem na pontinha. Aonde eu fiz essa marcação que eu vou deixar a abertura, eu vou dar retrocesso no início, retrocesso no final. E aqui é um truque. Eu não vou pular o ponto. Eu vou costurar e desmanchar depois. Por quê? Porque aí, vai ficar com a marcação da costura. E isso vai facilitar depois, na hora de desvirar, e colocar o alinhamento corretamente. Outro detalhe, pontos miúdos. Diminui o tamanho do ponto. Eu tô aqui no 2.20, mas o 2... Eu quero um pontinho menor, pra também não aparecer a costura quando a gente desvirar. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa extremidade onde eu deixei o... Fiz aqui o retrocesso, marcando a abertura. Eu vou abrir dessa forma. Eu não vou abrir a costura, tá? Igual muita gente faz. Muita gente vem e abre a costura assim. Eu não vou abrir. Eu vou tombar essa costura. Vou colocar centralizadinho aqui, o melhor possível. E vou passar uma costura pé de máquina aqui, ó. A nossa costura ficou dessa forma. O retrocesso eu fiz aqui, nessas duas pontas. Joguei, tomei a costura toda, a minha margem de costura toda, pra um lado. E passei uma costura aqui. Vou dessa forma. Aqui, no resto, eu também vou tombar essa costura. Não precisa passar. É só assentar ele aqui o melhor possível. Porque na hora que a gente for encaixar na tiara, ele vai fazer a... Vai pegar o formato da tiara e vai assentar bem ali. Agora, eu vou retirar aqui esse excesso. Essa ponta. Com a tesoura de picote. Mas pode ser com a tesoura normal. Ou é mais assim, pertinho da costura. E vamos fazer um desvire aqui. Vamos desvirar essa alça. Vira boneca. Aqui, eu tô usando... Essa pinça aqui. Em algumas situações, a pinça ajuda. Em outras, não. Ela não é muito legal. Mas nessa aqui, a pinça é uma boa. Ah, detalhe. Quase que eu esqueço. Temos que desmanchar esse pedaço aqui. E agora, gente, nós vamos encapar. Deixa eu só ajeitar aqui. Assenta bem aqui, ó. Essa costurinha, pra ficar bem bonitinho. E nós vamos colocar agora a tiara. O que vocês precisam saber aqui, é que ela tá bem justa. Então, com cuidado. E aqui tá um tecido enviesado. Vocês... Essa parte mais larga vai ter... Vai ficar mais difícil um trecho de passar. Mas, com jeito, vocês conseguem. Com cuidado. Ó, vai empurrando. Olha como é que tá ficando. Aqui, vocês vão ultrapassar. Pra poder chegar... Nessa pontinha, a gente conseguir encaixar essa extremidade aqui. E agora, volta ajeitando todo mundo. E nós já vamos começar a fazer os fechamentos e acabamentos. Aqui é o seguinte. Essa ponta aqui, se você achar que ela ficou muito grande, você pode cortar um pouquinho. Mas, eu não vou cortar, não. É que ela ficou um pouco mais de um dedo, eu vou... Jogar ela pra dentro aqui. Pegar com a pinça. A pinça facilita muito. Jogar ela toda pra dentro. E ajeitar... Esse pessoal tudo aqui dentro. Aqui é um trabalhinho de paciência, tá? Pra ficar bem assentado, você tem que... Com a pinça, o agulhão também ajuda... Pra você fazer com que fique bem... Não fique bololô aqui dentro. Fica nada embolado. Então, aqui pra mim já deu, ó. Tá certinho. Dá uma olhada. Precisar, eu vou... Coloco, jogo mais. E ajeito todo mundo aqui. Agora, o detalhe tá aqui. Por que que eu pedi pra tombar e não abrir? É o seguinte. Vocês vão sentir na mão, ou até antes de dobrar aqui, vocês vão ver que lado que tá o tombamento. E vocês vão... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês vão puxar... Ele vai... Às vezes, fica assim pra dentro, ó. Vocês vão puxar o lado que tá tombado. Aqui, esse aqui tá tombado pra cá. Então, eu vou puxar essa margem de costura toda pra cá. Por quê, gente? As que eu fiz anteriormente, eu costurei com ponto miudinho. Quase que invisível. Não chegou a ser invisível. Mas é muito trabalhoso, porque o formato da tiara não te facilita passar a agulha, fazer a costura certinha. Tinha que ser uma agulha curva pra você fazer esse movimento e ela entrar e sair com facilidade. Não é o caso aqui. Então, é muito trabalhoso, muito chatinho de fazer o ponto invisível. Aí, eu decidi utilizar a cola pano. Porque quando você deixa essa margem já, e com a marcaçãozinha que fica da costura, você sabe aonde você tem que chegar. Então, ela vai ficar com um acabamento bem, bem impecável. Porque você vai colocar no mesmo alinhamento. Tem a marcação da costura. E a gente desmanchou. Nós vamos colocar a cola pano nessa margem que a gente puxou, fez o tombamento. Passa aqui. E depois, você vem com a outra parte por cima e cola. Olha como é que fica. Aqui, a pinça ajuda a sentar. Então, fica perfeitinho aqui. Essa abertura bem colada. Não põe muita cola. Dá uma passadinha com o dedo pra não ficar excesso e manchar o tecido. E fica com o acabamento perfeito. Aqui nessa ponta, você também, você tem duas opções. Você pode colocar cola também e colar. Ou aqui, fazer o pontinho invisível. Eu vou optar por fazer o ponto invisível. Porque eu acho que fica com acabamento melhor nessa ponta aqui. Mas pode ser colado também. Prontinho. Pra quem não sabe fazer o ponto invisível, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o ponto invisível. E finalizamos a nossa peça. Gostou? Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E a gente se encontra no próximo vídeo.